Tudo jóia com você? Seja bem-vindo novamente ao nosso canal e aqui estamos nós com uma dica do doutor. A dica do doutor de hoje foi resultado de pedidos de muitas pessoas que é falar sobre a vitamina B9 que é o metilfolato, mas que é muito mais conhecido como ácido fólico, embora não seja o termo adequado. Tá certo? Ácido fólico é uma forma de apresentação que está nas medicações chamadas de suplementos, mas dentro do nosso organismo é o metilfolato. Tá bom? Então vamos falar sobre o ácido fólico, pessoal? Vamos falar mesmo. Mas primeiro, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, clique no sininho e clique no gostei. Estas condutas tão simples que você pode fazer aí rapidinho, fortalecem o nosso canal. Então colabore, tá bom? Muito bem. Agora vamos dar continuidade ao tema de hoje. Olha, a primeira coisa que eu quero falar sobre o metilfolato, a vitamina B9, é muito legal. O que acontece é que ele estimula um neurotransmissor, esse neurotransmissor, ele aumenta a produção de serotonina e de dopamina. Dopamina, pessoal, vão aqui nesse link que está aparecendo e vocês vão ter um vídeo aqui mesmo do canal sobre dopamina. Tá certo? Então, a serotonina e a dopamina, eles têm um papel muito importante no bom humor. Então o metilfolato acaba contribuindo para que a gente tenha bom humor. Olha que coisa maravilhosa! Não é uma coisa muito legal? Mas também ele tem um outro papel essencial, velho. Veja só. Mulheres que estão grávidas e que estão com uma deficiência de metilfolato no organismo, durante o processo de desenvolvimento do bebezinho lá dentro, ele não consegue fechar completamente uma estrutura chamada canal neural, que dá origem ao sistema nervoso. E aí, a parte final, que fica mais ou menos na nossa pélvis, ali perto do osso sacro, na base da coluna, aquela parte ali, não fechando direito, dá origem a uma doença que é chamada de espina bífida, cuja correção terá que ser cirúrgica. Tá certo? Então, veja que importante isso, como é importante. É por isso que o governo brasileiro, a partir desta maravilha que é o SUS, manda para ser distribuído nos postos de saúde, para as mulheres gestantes, o ácido fólico para proteger a gente desta situação tão ruim que é a espina bífida. Pense em uma criança pequenininha ter que fazer uma cirurgia. Não é verdade? Então, o metilfolato tem este papel que é uma coisa essencial. Tá bom? Mas veja só, veja só. Aqui no Vale do Capão, onde eu trabalhei durante muitos anos no posto de saúde, eu receitei pouco metilfolato. Sabe por quê? Mesmo para as mulheres gestantes e não tem nenhum caso de espina bífida aqui. Sabe por quê, pessoal? Porque o pessoal come legal aqui no Vale do Capão. Tá certo? Aqui é comum, muito comum, se comer uma quantidade bastante grande de legumes, de salada. Ali é que a gente encontra a vitamina B9. É ali que a gente encontra. Ali que a gente encontra o metilfolato, o ácido fólico, para dizer como é mais conhecido. Tá certo? Então, você não tem necessidade de ficar tomando ácido fólico se você não está deprimido, se você não tem uma deficiência do ácido fólico. Tá bom? Então, você que é gestante, veja como é que está a sua alimentação. Procure comer bastante legumes, verduras, coisas desse tipo, para que você tenha ácido fólico em profusão. Tá bom? Mas, tem outras coisas que o ácido fólico faz. É antianêmico. Olha que coisa legal. Melhora o crescimento de unhas e de cabelos. Uau! O cabelo fica mais bonito, inclusive, com o ácido fólico. Melhora a imunidade. E reduz a homocisteína, que é uma substância bastante tóxica e da qual eu tenho falado com frequência quando trato da vitamina B12. Que você vai ver aqui alguns links que tem no canal sobre a importantíssima vitamina B12. E, no próximo vídeo, a gente vai falar de uma coisa muito importante. Porque, quando a gente vê um vídeo como esse, o que a gente vai fazer? Vai sair correndo, comprar ácido fólico na farmácia, para poder tomar, porque tem que se proteger. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tá certo? Vamos usar de forma adequada. De forma correta. Porque, no próximo vídeo, vai ser um vídeo curtinho, em que a gente vai falar do problema de usar ácido fólico em excesso. Tá legal? De um dos problemas muito importantes. Certo? Então, beijo no seu coração e fico lhe aguardando aqui com um abraço bem legal.